Falando com as mina que se odeia, mas ainda tô sozinho Se afastando de olho gordo que me rodeia, é melhor tá sozinho Legalizar vou ter uma plantação gigante, pra só fumar o que? Descante Só quando legalizar vou ter uma plantação gigante, pra só fumar o que? Descante Cê dá maldade filho, vou te ensinar o que é rima com homicídio Sem você puxa pra aqueles papos de quem paga de menino prodígio Pega a visão né meu filho, faço minha rima, hoje sem não ter mais muc Esse é o caldeirão de Guarulhos, não é o do Luciano Puck Pega a visão né filho, cê não é avançado, cê não é expert Bate de frente né, cê é do tipo que cai no vírus do site bet Cê sabe o que eu tô falando, não é clickbait O zap aqui te bate e hoje você deita Eu faço rap, você não faz rap Somente cala sua boca e aceita, tru Pega a visão né filho, cê não rima porra nenhuma Se acostuma, ô menor, cê nem fuma E daí baixa a bola, por isso mesmo sua ideia é feia Tá reclamando do site que é bet, mas você quer ser estrela lá na aldeia Vou te bater, por isso mesmo é melhor cê pegar Sinceramente então eu vou dizer que agora é melhor cê virar um MC Cê falou de prodígio, a rima agora eu ensino Sabe por que é homicídio, vou matar esse assassino Mato dois pra depois não ter o mesmo número Então agora na TV, vou jogar esse neguminô Sabe por que que agora é leguminosa Mas você fica em estado vegetativo E eu sou o medita, vendo se o morto ainda tá vivo Muito barulho pra quem gostou das rimas do zap Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Muhan Muhan, nosso menino prodígio, um a zero em tudo que vai Vamos lá Levanta a mão pro alto aí, de verdade É, tenho maior respeito por esse cara aqui Sete se embalando, faz repito na porta Ela da zona sul, tá morando no caldeirão agora, que da hora É isso, cara, e vai pro zap pro Muhan aí nessa Batalha é cultura, jamais será rolê Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Pra animar batalha só depende de você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Eu se sincero não entendo quando os cara vem mandando esses papo Mas na realidade eu ensinero Porque agora sua boca é de sapo Porque agora meu mano eu vou ter que matar esse cara e derrubar do muro Antes dos cara falar que era prodígio Eu tive que aceitar, eles falaram que eu era um burro Então, nunca adianta você dizer Que eu sou inteligente Eu sou um KLC, não consegui fazer Mas não adianta, mano, sabe que eu vou ter que agora concretizar E no concreto eu arrasto a sua cara Porque a rima não é rara Dá pra entender, meu mano A fita é que a rima sempre que escancara Sempre que escancara, não é na vetro, tão Sem escancara, pelo menos lave sua maquiagem Quero que se foda a sua inteligência Inteligência não é porra nenhuma Pra quem já nasceu com malandragem Rima, cê sabe que esse é o papo reto Enfia sua malandragem no cu Minha mãe me ensinou como ser um homem esperto Eu quero pena que se foda Se você fala que é um prodígio, cê sabe de matemática Da hora mesmo que cê sabe a teoria De como fazer rima, pena que você não põe em prática Agora olha a sua cara, meu truta Na moral, você vai se fuder Pega a visão do que eu tô falando É só um conselho pra cê aprender Ele é meu truta De qualquer forma, já disse Luto contra as viaturas Cê vai me jogar na TV Joga lá pra cê ver Se a Globo não vai virar TV Cultura Terceiro! 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 Ae, o rã começa, certo? Solta o beat AMO Duas imas quatro vezes de cada Ae, e só quem tem um amigo pasteleiro aí vai levantar as duas mãos, certo? Ae, GB, pasteleiro! O cara não aceita que eu sou o melhor aplicador da cidade de Guarulhos Pelo amor de Deus Minha vó é confeteira, fez brigadeiro com o Skak O que vocês querem ver? Saga! Minha vó é confeteira, fez brigadeiro com o Skak O que vocês querem ver? Saga! Uou, 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 uou Cê se contradisse na sua resposta, rima é uma bosta Por isso mesmo eu chego e te mostro Que agora a gente detona Cê sabe que eu sou um monstro Então toma cuidado com aquilo que assinas É TV Cultura, cê faz distinção de gênero e quer cantar nos manos e minas Não, não será maldade Pega a visão do que você disse Tipo Max Pioque Até hoje em dia não ganhar um real com a porrada reprise Cê tá entendendo, não é truta Cala a boca aí, não tumultua Esse programa é as antigas Só quem conhece, só quem é rua Mas eu não tinha falado até do Caldeirão, do Luciano, o Hulk E depois cê falou que o Mano aqui até ia perder o Mook Então eu vim pra mostrar Não ganha nada Então chega aí, desaponta, caia fora Aqui é onde os povos se humilham A recompensa vem na hora O que você tá falando? Sina maldade Esse verso não é inédito O engraçado é que eu falei de Mook O engraçado mesmo é que você não malha o cérebro Cê tá entendendo, não é meu truta Pelo menos leia Você não é o garoto inteligente Pelo visto cê não tem estratégia de batalha Você não é experiente Eu sou experiente Igual você que leu Santizu E tá achando que cê tá crente Que vai ganhar a guerra do sul Então eu vou mostrar pra você Que eu faço a rima e eu concentro Malhei o Mook e a mente Eu sou Enéas O brilho do fora é o que tá por dentro Cê é Enéas Cê é na maldade que eu te digo Pode te falar cê é político Cê é na maldade Eu nem ligo Pega a visão meu amigo Vai se fuder Sua rima é de araque Eu não sou Santizu Muito pra Deus Eu sou Setzap Setzap pode falar Mas cê vacilão Você é um zap Que morre na manga E não chega na mão Então eu vou te mostrar Que agora consome Odeio o Enéas É que cê não quer ver um político Foda saindo da fome Eu falei isso Será maldade De qualquer forma Na moral vai se fuder Antes de ver um político Foda saindo da fome Nós temos que tirar Aquele lixo do poder Cê tá entendendo Não é meu truta Pega essa visão Nós é ser picuinha Isso é batalha Fazer propaganda de político Não conta com ovo Na porra do cu da galinha Muito barulho pra quem gostou Nessas imãs do muhã Diferentemente caldeirão Barulho os barulhos Pusap Diferentemente caldeirão